Fala meu povo, saindo aqui de Aracaju, sentido Salvador Bahia, previsão de 4 horas de viagem A Santa Paz, e aí o que eu vou fazer? Quando chegar no próximo posto, o combustível aqui está 788, 788 é ótimo, 488 Eu vou abaixar o carro, certo? E aí eu vou mostrar para vocês exatamente o consumo dele na bomba de combustível Tá? E aí vocês vão ver exatamente como é que está o consumo do polão na estrada, beleza? Então, em breve eu volto com vocês aí, fechou? Acompanha deixa o like, que isso aí é de extrema importância para a gente, fechou? Deixa o like aí, valeu! Então pessoal, é o seguinte, a gente já está no sentido Salvador, no sentido Bahia aqui, certo? Uma coisa que eu percebo aqui no estado de Sergipe, eu já vim aqui no estado de Sergipe esse ano, diversas vezes É uma cidade muito bem organizada, tudo muito bonito E é o estado, é o menor estado do Brasil, né? Lembrei de Ligue e os Varões Tudo muito bem organizado, mas enfim Vamos lá Até o momento, eu enchi o tanque lá em Salvador Já rodei 301 E o carro está com... Está marcando aí acima de meio tanque, certo? E aí, para quem tem que buzinar com o pessoal aqui, não preste atenção nas coisas Eu vou abastecer Para a gente ver Como é que está aí realmente o consumo do carro na estrada Lembrando que Dessa vez eu vim pela orla Eu não vim por instância Por instância Você economiza mais combustível Porque Não tem muito quebra-mola, certo? Aqui, 488 A gasolina, tanto a comum quanto a aditivada Era até para eu ter abaixecido nessa aqui que eu ia botar aditivada Mas Vamos ver nos próximos aí Quanto é que vai estar o combustível Se tiver 488 A comum, eu vou botar comum mesmo Apesar que esse carro aqui Eu tenho o costume de Estar colocando Combustível aditivado Certo? Mas Provavelmente não interfere em muita coisa Eu achei que o carro estava mais econômico Há um certo tempo atrás E agora eu estou achando que ele está gastando um pouco mais Como ele já está indo já para Seus 40 mil quilômetros Falta apenas 1.500 quilômetros para Fechar 40 Eu acho que eu vou ver a questão das velas dele Na revisão de 40 mil agora Eu vou pedir para verificar Vou até ver quanto é o jogo de velas Talvez nem precisa Mas Por via das dúvidas Eu acho que eu vou comprar e vou deixar Já no jeito Para fazer a substituição É um carro que eu rodo bastante Todo dia E aí daqui Daqui de onde eu estou até em casa São mais 308 quilômetros Então já vai chegar em Salvador Já vai chegar lá na Bahia Com praticamente 39 mil E aí eu rodo aí Mil quilômetros Rapidinho Em duas semanas Aí eu rodo mil quilômetros Fácil, tranquilo Porque é o carro do dia a dia Enfim Então é isso pessoal É mais um bate-papo aqui Quando eu chegar no próximo posto De combustível Eu Vou abastecer e vou mostrar para vocês aí Beleza? Vamos acompanhando E deixar aquele like Que é de extrema importância Fechou? Valeu Pode encher aí De gasolina É No débito Ou no crédito Débito Então pessoal A gente já começou A abastecer o carro aqui Mostrar para vocês Quanto vai pegar Até agora Na automática Até agora aí Ó 95 96 E aí o polão está aí Certo Na rodagem Como sempre Já encheu? Parou Beleza Aí pessoal Pegou 123 25 litros Tá? Fazer a conta aí Para vocês Para vocês verem Na real Quanto Que pegou de combustível 25 e 25.3 Para a gente fazer as contas aqui É Fazer o pagamento Então pessoal Pagamento realizado Tá? O carro pegou Vamos lá Fazer as contas aqui Ó Pegou 25.338 Tá? Fazer as contas aqui Serviço de óleo Dividir aí 346 Dividido Por 25.338 Na estrada aí 13.6 Tá? Um consumo Bom Para mim Na bomba Tem gente aí que fala Ah o carro está fazendo tanto Está fazendo 15 Dizendo isso Mas é sempre na Sempre no computador de bordo Quero ver na bomba aqui O consumo Certinho Então assim Lembrando que Ar-condicionado Sempre Gelando E dessa vez aqui Na estrada Tá? Para mim é um consumo Relativamente bom Só que Dá para melhorar Tá? Por que eu estou falando isso? Porque Já cheguei a fazer médias Melhores com esse carro Tá? Já fez médias melhores Certo? E Eu venho percebendo Que ele vem consumindo Um pouco mais de combustível Ao Decorrer da quilometragem E agora ele vai Já está Já está com 38.500 Quilômetros E aí eu não sei Como é que está Pode ser que o filtro de combustível Já tenha sujado Já antes Do tempo Questão de De velas aí Eu não sei como é que está Certo? E aí Na próxima revisão É Tá porra A T-Cross quase decola Rapaz E aí Na próxima revisão Agora Já de 40.000 Acredito eu Que já vou Fazer substituição Das velas de combustível Pra Pra ver se melhora Alguma coisa Né? Em questão de desempenho Em questão de Consumo Porque Eu penso Em ficar com esse carro Até o final do ano Do ano Mas assim O que é que acontece? Eu não sei Quanto é que vai chegar O novo Polo A previsão De chegar esse carro É mês que vem A gente já está em setembro Né? A previsão desse carro Chegar agora É em outubro Então Eu não sei Quanto é que vai vir Pra eu vender esse carro Pra eu ficar botando Muita grana Pra tá financiando Eu particularmente Não gosto Eu gosto de comprar À vista É melhor Você compra o carro À vista Você não fica se preocupando Com prestação É horrível Você tem que ficar Pagando prestação Todo mês Eu gosto Então Vamos ver aí Como é que vai ser Dependendo do valor do carro Chegar num preço legal A gente abraça Certo? Mas é isso aí O consumo dele na estrada Foi muito parecido Com o consumo na cidade Na cidade está fazendo uns 12 aí Sempre com o ar-condicionado ligado Dessa vez ele liberou os 14 Já cheguei a fazer com ele Na estrada 16 Lógico que Muitas coisas Influenciam A questão de altitude Do mar A questão de É... Do terreno Se tem muita subida Se tem muita descida A questão da temperatura Tudo isso Interfere no consumo do carro Você vê Eu enchi o tanque na Bahia Vi pra Sergipe Aí cheguei O carro ficou parado Aí quando foi De noite Eu saí Fui fazer um code Não injeta Saí Voltei E o carro Não saiu mais Então assim Bonita casa Pra mim Esse consumo Pode melhorar ainda Tá? A questão de Calibração de pneus Eu sempre calibro Do jeito Alinhamento Balanceamento Tá tudo Beleza Lembrando que Essa roda traseira Aqui Do meu lado Tava Empenada Pra porra Provavelmente foi Numa viagem Que eu fui pra Lençóis Ou não Ou foi na viagem Que eu fui pra Maceió Que empenou adiante Mas enfim Então é isso pessoal É Quem tinha de mostrar Já mostrei Certo? Que a questão do consumo Do carro aí 13.6 na bomba Tá? E Tamo junto Beleza? Vou mostrar o painel do carro Pra vocês Tocar aqui na tela Então é isso Gostou? Deixa o like Aí Agora sim Não gostou? Se inscreve aí Nos comentários O que você Quer ver Fechou? Fiquem todos com Deus Forte abraço Racha pra cima Valeu! Tchau! 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 Tchau!